BR-163, estamos na direção da Floresta Nacional do Tapajós, para conhecer a comunidade do Jaguarari, uma das 25 comunidades, num espaço de cerca de 550 mil hectares. Antes, porém, temos que enfrentar aqui 72 quilômetros de asfalto, para depois pegar mais 20 de estrada vicinal. Estamos aqui na Guarita, aqui na base física do ICMBio, justamente para fazer o reconhecimento, porque todo mundo que chega aqui tem que se identificar, e no caso nós, que já trouxemos autorização, é ainda mais recomendado, porque todo carro que entra aqui tem que se identificar, isso aqui, lembrando, é uma unidade de conservação federal, uma floresta nacional, e é claro que tem todo o rigor para entrar. E a gente sabe já de antemão, que já nos deram a informação, de que nós temos mais de 20 quilômetros até chegar à comunidade do Jaguarari. E é para lá que nós vamos. Bom, nós chegamos agora aqui no Jaguarari, né? A gente foi aqui recepcionado pela Kézia, a Kézia que fez esse convite para nós aqui, chegamos, né? Aqui é a região da família dela, e é aqui que nós vamos ficar, baseado nesses dois dias e tal. E assim, para cá que fica o centro da comunidade, e agora a gente vai, claro, reconhecer, né? Reconhecer porque é o seguinte, só para vocês terem uma ideia, uma praia, vamos até mostrar para vocês aqui essa parte da praia, que sai aqui quando está no verão. Nós passamos por aqui dois meses antes, até vou colocar umas imagens para que vocês possam ver. Agora já está quase toda submersa, mas aquela canoinha que está bem aqui é que vai ser o nosso transporte aqui para a gente fazer essas travessias. Essa canoinha que está bem aqui, mais para frente a gente vai andar nela e tal, vai... Já temos já a permissão do dono aqui da propriedade para ser o nosso meio de transporte, assim que nós estivermos com vontade de tomar um banho aqui no Rio Tapajós. Tudo bom, Sr. Carlos? Como é que está o senhor? Está sim. Poxa, que legal, que bom. Sr. Carlos aqui é o dono da casa, ele é a dona Olga. A Kézia mora em Santarém, que fez o convite para nós. E aqui a gente está com as nossas bagagens e tal, para passar aqui. Porque a ideia justamente é essa, né? O canal mostra, no caso aqui, para fazer turismo de experiência. Essa é essa que é a ideia e a gente teve aqui a sorte de ter o Sr. Carlos aqui como o nosso anfitrião aqui na comunidade do Jaguarari. Quando a gente chega no interior assim, o lugar mais que mais as pessoas chamam a gente é a cozinha, né? Aqui, por exemplo, aqui na casa do Sr. Carlos, nosso anfitrião, já convidou a gente para vir aqui na cozinha. Olha só, pessoal, todo mundo já instalado. E assim, a gente veio já para a cozinha, né? Tem um café para a gente aqui. Pois é. E a gente já fica meio que em casa. Muito obrigado pela sua atenção. Tá bom? Bom, é isso. Então, depois desse cafezinho aqui, a gente vai dar uma volta já no próximo episódio. Vamos dar uma volta para conhecer, mesmo no inverno aqui na região, um pedacinho de praia aqui no Jaguarari. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.